Um policial armado causou pânico numa quadra de Samambaia hoje cedo. As câmeras de segurança de uma padaria, onde ele também criou confusão, gravaram parte das cenas. O agente, que segundo a polícia civil faz tratamento psiquiátrico, foi detido e levado para a delegacia onde trabalha. Eram 7 horas da manhã e a padaria em Samambaia Sul estava cheia de clientes. Essas imagens das câmeras do circuito interno mostram um momento que o policial civil, Hélio André da Silva, entra na padaria e mostra a arma no balcão. Ele rende os funcionários que são levados para o segundo andar e os obriga a jogar sacos de farinha no chão. O dono da padaria ainda está com a roupa toda suja. Na câmara fria que fez uma bagunça danada, que pegava tudo, mussarelas, presunto, tudo jogado no chão, pisava, derrubou o balde de água, tudo lá, mandou tirar a roupa. Eu fiquei enrolando, tirei a camisa e tal, disse que era para tirar o sapato, estava a golar para me pegar na lâmpada para morrer de choque. Hernani conta que o policial ficou 15 minutos na padaria e só saiu com a chegada de policiais militares. Quando ele colocou a arma no meu pescoço, depois ele tirou, ele puxou o gatilho, só que só bateu, não tinha bala, minha sorte, né? Ainda bem que o pente não estava na bala, estava no bolso dele. Ele ficava tirando do bolso, botava nela, tirava, botava novamente. Moradores da quadra 104 contam que primeiro o policial saiu do prédio onde mora e quebrou os vidros deste carro. Depois, jogou o lixo dentro do veículo. Segundo os moradores, depois que o carro foi destruído, o policial ainda rendeu a um motorista que estava tirando o carro aqui do estacionamento e o obrigou a vir até aqui para beber a água da poça e rolar na lama. O homem ainda teve de entrar no container para comer lixo. Hélio André da Silva é agente de polícia na 32ª DP. O delegado-chefe não quis gravar entrevista, mas confirmou que Hélio passou amanhã sob custódia na delegacia. De acordo com o delegado, ele passa por tratamento psiquiátrico e vai ter o caso analisado pela Corregedoria da Polícia. Ainda de acordo com o delegado da 32ª DP, desde que começou o tratamento psiquiátrico, o policial estava fazendo trabalhos internos, administrativos. A Polícia Civil informou, por meio da assessoria de imprensa, que o carro destruído é do próprio policial. Aqui no estúdio, a presença de Daniel Lorenz, nosso comentarista de segurança pública. Lorenz, na sua longa carreira como delegado, você já teve que lidar com situações como essa, né? Muito parecidas, Fábio. Na realidade, os comentários que farei aqui não se referem especificamente ao caso desse policial. Todos nós sabemos que a atividade policial é extremamente estressante, ela é intensa, as condições de trabalho não são as ideais. Há um convívio diário com o medo e principalmente com a insegurança. É uma atividade para poucos. Na seleção de novos policiais, a polícia tem todo o cuidado de fazer testes vocacionais para traçar todo o perfil desses novos policiais e verificar aqueles que se adequam às condições de trabalho tão exigente como a atividade policial. Muitos dos policiais que não se enquadram nesse perfil de comportamento buscam auxílio da justiça através de liminares judiciais e ingressam na polícia. Esses policiais não vocacionados e ainda muitas vezes extremamente estressados pelas condições de trabalho têm desvios de condutas durante a sua atividade. Ou seja, o psicotécnico reprova, mas aí consegue na justiça a aprovação. Não estamos referindo a esse caso específico, mas de modo geral. Isso também é um fator complicador. E outra coisa, Lorenz, seria normal o policial em tratamento psiquiátrico continuar armado com a arma da polícia? Não. A polícia, as corporações policiais têm mecanismos, através de uma junta médica, de determinar que esse policial não está adequadamente se comportando, ele está em desequilíbrio e ele pode ser afastado da função e sua arma ser recolhida. O assunto é muito sério, para você ter uma ideia, na Polícia Federal, no último ano de março de 2012, agora até março de 2013, 11 policiais se suicidaram, o que demonstra todo esse estresse dentro do ambiente de trabalho. Em 40 anos, a Polícia Federal perdeu apenas, e como se fosse apenas, 37 policiais no estrito cumprimento do dever legal, em confronto com o criminoso. Em contrapartida, como já disse, 11 no período de um ano se suicidaram. As condições realmente não são ideais e a administração tem que estar sempre muito atenta à conduta desses policiais. E ter um acompanhamento psicológico realmente diário em relação a todos os policiais, porque como você falou, é um trabalho realmente muito complicado e que precisa realmente de um acompanhamento psicológico. Obrigado, Lorenz.